A gente vai inverter aqui, vamos dar uma apressada, e vamos agora com a conversa. Depois, se vier tudo ok, a gente recupera os promos e tal. É uma pena até que tem o promo deles aí, seria bom passar durante. A ideia aqui é vocês travarem uma conversa, na verdade, quem vai conversar com eles são vocês. Vocês que vão tirando as dúvidas, eles vão colocando. Sentir aquele clima do atleta que participou de uma, não, de várias, no caso da Terezinha. Então temos aqui, peço uma salva de palmas para a nossa Terezinha Guilhermina. Para o Henrique, que, sem os dois, não é possível. Guilherme, Guilherme, Henrique. Para o Guilherme, Guilhermina e Guilherme. O Renan e o William estão chegando aí, já chegaram, aliás. Guilherme e Terezinha, vocês que vão, primeiro, pedir um relato. Como funciona essa parceria, como é disputar uma Olimpíada. Vocês tiveram a dança, a valsa do pódio, que foi um documentário lindo. Pena que a gente não tenha para passar agora. Mas queria que vocês contassem essa sensação ali de Londres, a valsa do pódio. Como foi isso, com essa sensação? Olha, a valsa do pódio, eu vi aqui que algumas pessoas estavam mudando os nomes dos títulos. Então, na última prova nossa da Paralimpíada em Londres, a gente, a primeira dupla subiu no colo, o rapaz pegou ela no colo, a outra também. E o Guilherme falou assim, e aí, Terezinha, todo mundo subiu. Você vai me pegar no colo? Eu falei, sem chance. Vamos subir dançando. Aí, como eu, mais ele, dançamos muito bem, a intenção era um forró. Só que todo mundo entendeu que era a valsa. E o Daniel também. E aí ele fez o título do documentário, a valsa do pódio. Podia ter virado o forró do pódio. Só que ele não se confundiu sozinho, não. Todo mundo, jornalista, galera, toda a Europa inteira, todas as reportagens que deu, colocou que a gente subiu no pódio dançando válsamo. É, mas ele e ele dançamos muito bem separados. E eu sou, como eu tenho deficiência visual, eu preciso de um guia. E o Guilherme corre comigo. Acredito que vocês já tenham visto a gente correndo junto. Então, ele é os meus olhos dentro da pista. Perfeito por ser invisível quando não cai. E quando ele cai, ele me faz muita falta. E como é que é preparar? Como é que funciona a dupla, Guilherme? Bom dia. Nós temos que treinar bastante sincronia. Trabalho de coordenação. Parece que não, mas para seguir, cansa mais que correr sozinho. Você tem que fazer outro tipo de corrida. Você tem que desfazer da sua corrida para favorecer o atleta. No meu caso, eu tenho que correr... Como a gente corre assim, eu corriendo sozinho assim, eu tenho que abrir um pouco o meu braço direito, que a Terezinha corre do meu lado. Desse lado aqui, eu tenho que favorecer a corrida dela para ela melhorar a sua corrida. E parece que não, mas o trabalho de atleta é bem cansativo. A gente tem que treinar bastante. Treinamos de segunda a sábado. A gente está... Mas também, a gente era para estar treinando agora, mas viemos aqui para prestigiar. Voltamos a treinar amanhã. E retornamos depois no dia 6, depois do ano novo. E como é que você está se conhecendo? Como é que deu certo a dubla? Você quer falar? Pode matar. Para ser um guia, atleta guia, tinha que ser já atleta. Eu treinava já, fazia atletismo na cidade de Maringá, no Paraná. E a Terezinha se mudou para lá, mas eu nunca imaginei de estar correndo ao lado dela. Muito menos eu só assistia, acompanhava assim, mas eu nunca tinha essa ambição de ser guia. E no momento em que encontrei ela na cidade, eu peguei, nossa, que legal, acompanhei as Paralimpíadas da China, eu vi você e tal. Ela pegou, legal, né? Foi bem na dela. E depois daquele encontro, encontrei ela algumas vezes na cidade, porque ela se mudou para Maringá. E a gente começou a treinar em 2010, em agosto de 2010. A primeira parceria, que ela me convidou. Quer falar? Sim. Eu tinha acabado de trocar de guia, eu trabalhei cinco anos com guia, e quatro meses com o outro, porque ele tinha acabado de passar no concurso público. E eu precisava de um atleta, e eu queria alguém que tivesse como currículo, ou que gostasse de treinar. E aí surgiu o nome do Guilherme, ele apareceu, eu falei, você aceita ser meu guia? Ele falou, sim. Então, vamos comigo para São Paulo. E a gente começou, desde o primeiro momento, o Guilherme correu calado, todos os guias, em geral, correm falando, e para mim, eu nunca tinha experimentado correr com guia calada. E a sensação que eu tive, foi que eu estava no piloto automático, eu estava correndo sozinha. E eu me senti muito bem, desde que o meu campo visual fechou, a minha frustração era ter que depender de alguém para fazer aquilo que eu mais amo. E a sensação de estar correndo sozinha, do lado do Guilherme, foi o que revolucionou a minha carreira. Nesses três anos, a gente quebrou seis vezes o recorde mundial, tive resultados que eu jamais tive, e com toda a diversão que eu tive em Londres, usar peruca, pintar a cara, passei a usar vendas coloridas, borboleta no cabelo. Aí eu brinco no vídeo que tudo é culpa do Guilherme. Eu usei meia tatuagem, tudo. Foi muito especial. O jeito dele de brincar, de zoar, me deixou bem relaxada. Deixou claro que o trabalho do guia não era um favor que ele estava me fazendo. Ele sempre deixou isso claro durante os treinos, durante as competições, que ele estava fazendo aquilo, porque ele gostava. Eu falo que em todos os meus guias, eu confiei. E o Guilherme é um dos poucos guias que confia em mim. Tão maluco que confia em alguém que não está vendo. E essa história de ficar calado, influenciada de tal forma, por que você consegue ficar calado e todo mundo fala? É que, assim, eu falo bastante fora da pista. Acho que tem mais energia. Eu falo, imagina, você está correndo e falando, você cansa em dobro. Os outros guias, quando não estão correndo, vai, vamos, vamos, vai, vai, vai. Imagina uma moto do seu lado, buzina, bim, 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 bim. Não enche o saco, né? Imagina uma pessoa que não está enxergando e uma pessoa do lado e falando, vai, vai, vai. Você não sabe se a pessoa está perdendo, você não sabe se a outra pessoa está se aproximando. Aí fica naquela tensão, ela começa a correr mais forte e acaba atrapalhando a corrida. Os comandos que eu falo para ela é curva, reta e na chegada, tronco, né? Isso aí já facilita, já. Como é que é? Curva? Curva é para quando ela está em 400, né? Ela está correndo reto e para chegar na curva... Quanto tempo antes da curva você já dá o toque? Não, quando está se aproximando, ela já vai inclinando o seu tronco, né? Para saber que está chegando na curva, para não continuar correndo reto, para não atrapalhar a corrida, né? Uns 10 metros, uns 5 metros antes. Uns 3, 5 metros, não sei. E depende da velocidade. E está se aproximando, ela dá uma inclinada, sabe que está chegando na curva, dá uma inclinada. E quando está se aproximando da reta, ela já volta a correr normal. Curva é reta e dança, no caso dele. Nós estamos aqui também, com Renan, William, Montanaro. Montanaro chegou no horário, a gente começou antes. Está certo. Houve um problema técnico aqui na exibição dos promos e a gente pode colocar na roda também os 3. Porque eu gostaria de saber de vocês o seguinte, porque todo mundo fala em vitória, né? E o objetivo desse projeto é só contar a história de vencedores. Quem disputou, quem foi, vestiu a camisa brasileira numa Olimpíada. E vocês já foram à Olimpíada e não ganharam nada. Quer dizer, a geração de prata, quer dizer, foi nos Estados Unidos que começou o ápice da carreira de vocês. Daí em diante, até contei aqui, vou poder contar para vocês, não gosto de falar muito alto, que eu sou basqueteiro e morri de raiva de vocês. Porque foi a partir daí que o basquete, infelizmente, começou a entrar num buraco e o vôlei teve esse sucesso todo. Aliás, você é basqueteiro e torce para o América. É, eu sou aquele cara da segunda divisão. Estou torcendo pela portuguesa hoje. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, cada um de vocês, que não o grande feito, quer dizer, a primeira Olimpíada, quer dizer, a emoção de disputar a primeira Olimpíada, independente de ganhar, perder, na hora de ser convocado, na hora de pisar na quadra pela primeira vez, se isso é tão significativo quanto ganhar uma medalha. Montanaro está aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Trajano, companheiros. Terezinha, Guilherme, um prazer estar com vocês. O que eu penso, que o reconhecimento que a gente tem, o reconhecimento que um atleta ou que alguém que faça um trabalho com tanta exposição quanto um esportista, porque o esporte, ele tem uma característica única, que é a transparência. Qualquer um pode acompanhar um treinamento, uma competição, você olha, você vê, você julga, foi bem, não foi bem, poxa, ele se esforçou, não se esforçou. E o que eu penso que nós conseguimos transmitir é que aquilo que nós fazíamos como atleta era o máximo da nossa capacidade, era o máximo que nós tínhamos à disposição, todo o nosso esforço era um país, infelizmente ainda somos, querendo ou não, subdesenvolvido contra as grandes potências, contra uma ex-união soviética, contra os americanos depois, contra o primeiro mundo. Então, era uma guerra meio desleal, inclusive. E que, com o esforço, com a criatividade, com a forma de nós jogávamos, nós conseguíamos enfrentá-los em alguns momentos e até vencê-los em alguns momentos. Então, acho que esse esforço, esforço, porque o esporte, o resultado, ele depende, como diz o Bernardinho, de duas coisas, o que você, naquele dia, naquele horário, naquele momento, apresenta, no caso do voleibol, a gente, e o que o adversário apresenta, naquele momento, porque aquele momento é que vai decidir tudo, aquele momento é que vai decidir a medalha, vai decidir o campeonato, vai decidir o jogo. Você pode estar em um dia ruim, você pode estar com algum problema, está doente, está gripado, jogar com febre, como nós jogamos, machucado, não interessa tudo o que você fez, é aquele momento em que vai resolver o problema. Você tem que resolver naquele momento. Então, o reconhecimento que a gente tem, mesmo com a medalha de prata, a medalha de prata no Mundial de 82, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, é que nós mostramos que o brasileiro é capaz, através do esforço, de competir até com uma certa desvantagem, nesse sentido, e ter um excelente resultado. Então, eu penso que isso é o que a gente tem que mostrar para a nossa garotada de hoje. Não importa se você vai ganhar ou não, você tem que fazer o seu máximo, você tem que se desempenhar, se esforçar, se dedicar, superar a cada momento, a cada segundo. O resultado que a gente vai ter, não sei. Agora, normalmente, quando você faz tudo isso, o resultado é muito bom. O resultado, ele vem. William. Só acrescentando, eu acho que eu sempre, primeiro lugar, bom dia a todos. Eu sempre costumo falar que, para mim, o maior prêmio que essa geração conseguiu, porque, como falou o Montanaro, nas condições que nós tínhamos, foi a massificação que a gente conseguiu através do nosso esporte, ou seja, o vôleibol. Eu me lembro muito bem que, a partir de 82, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de Futebol, que passou-se a olhar um pouquinho mais para o esporte amador. E, coincidentemente, para a nossa satisfação, a gente tinha um mundial logo em seguida. E foi a primeira vez que um mundial de um esporte amador que passou ao vivo, que começaram a mostrar o vôleibol ao vivo. Eu sempre falo isso, que eu tive o maior prazer dessa geração, porque o que essa geração sofreu, porque, até então, a gente fazia tudo, se copiava tudo o que tinha no mundo. O Japão está fazendo esse tipo de defesa, vamos fazer assim. Na Rússia, se faz assim, um tipo de bloqueio, a parte de preparação física é assim, bumba. E nós sempre fomos, como falou o Montanaro, atletas muito baixos para a época. Então, nós tínhamos que, de alguma forma, compensar tudo isso, ou seja, com velocidade, com criatividade, e essa criatividade que o brasileiro sempre teve. A gente dribla tudo e, no esporte, não é diferente. Então, essa geração surgiu de uma maneira, assim, bombástica. E nós treinamos demais. Eu lembro que foi uma coisa, assim, vocês não têm noção do que essa meninada treinou. E, como o Trajano perguntou como foi a primeira Olimpíada, eu fui a uma Olimpíada antes do que eles. Minha primeira Olimpíada foi a de 76. Depois, nós fomos juntos em 80, 84, 88, os três juntos. E a sensação da primeira Olimpíada é uma coisa assim, porque você, até então, primeiro, você treina muito para ir a uma Olimpíada. E eu, quando nós chegamos em 76, nós não tínhamos a mínima chance de trazer uma medalha. Então, nós íamos para fotografar tudo, para ver as grandes potências e você se pergunta, será que algum dia nós podemos, no nosso caso, era o voleibol, quem ganhou aquela Olimpíada foi a equipe da Polônia, será que algum dia nós podemos nos aproximar de jogar um voleibol nesse nível? É, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Juntos, nós fomos em uma Olimpíada de 80, onde nós já conseguimos um resultado bastante expressivo, que foi a quinta colocação, que para muitos pode não parecer nada, mas quando você chega na primeira classe do voleibol mundial, que é do primeiro ao sexto, é muita coisa isso, é muita coisa. E a partir de então fez-se um trabalho maravilhoso, junto à confederação, que nós pôdamos dar essa alavancada. Mas a sensação de você poder participar de uma Olimpíada, não tem, assim como um atleta, não tem. Ninguém está te chamando de velho, você falou que tem uma Olimpíada a mais do que os outros. Não, mas eu sempre fui mais velho que eu. Você é de uma geração. Uma geração um pouquinho antes. Mas a primeira, a gente nunca esquece. Não esquece, nunca esquece. Bom dia a todos. Bom dia, Terezinha, Guilherme. Essa é uma verdade. Os primeiros Jogos Olímpicos é uma emoção única, porque eu acho que é o sonho de todo atleta poder participar, ter o privilégio de estar fazendo parte dentro de uma equipe olímpica. E, particularmente, a minha primeira Olimpíada foi em Moscou e a abertura dos Jogos Olímpicos foi no dia do meu aniversário. Então, teve aquele emblema, foi super emblemático o ursinho micha, chorando e tudo mais. Então, para mim, aquele momento realmente foi um momento único que ali já valeu a pena por tudo, todo o sacrifício que a gente passou anos anteriores. E mal sabia eu que estava apenas começando uma caminhada. E, em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, foi a primeira medalha olímpica em esportes coletivos. Foi a nossa medalha de prata. Hoje, os mais jovens podem estranhar quando o Trajano fala o nosso basquete caiu, o vôlei. Existia, sim, na época, uma rivalidade. Sadia, mas existia. Isso porque os nossos meios de comunicações eram muito limitados. Não tinha espaço para todo mundo. Não tinha. Hoje você tem, enfim, horário, grade, disponível, internet, rede social, tem espaço para todo mundo. E, na época, existia essa batalha de um sobe, o outro tem mais audiência e tudo mais. Hoje não, hoje cada um faz o seu trabalho e tudo mais. Mas foi exatamente isso. Nós nos inspiramos muito também numa geração de basquete super vitoriosa antes da nossa. Que era o do Valamira, Maurício. Exatamente. Eram os nossos ídolos na época. E nos inspirou muito, com certeza. O basquete nos inspirou muito. E hoje a gente torce porque o basquete realmente se reerga, assim como todos os esportes e atletas brasileiros. Então, mas isso só ajudando o que os dois colocaram aqui, não existe segredo. Sem sacrifício, doação, comprometimento e superação não se chega a lugar nenhum. Depois se vai ganhar ou perder é outra coisa. mas para chegar lá, para estar presente junto com uma equipe qualificada para disputar uma Olimpíada sem passar por essa fase é impossível. Eu queria que a Terezinha contasse, então, a primeira experiência dela, se não me engano, foi em Atenas. Foi. Foi em Atenas e eu tenho comigo assim, ninguém é o mesmo depois de uma Olimpíada ou de uma Paralimpíada. É completamente diferente de todas as competições. É o ápice, é o máximo para tentar conseguir a vaga, o esforço que é feito. Quando você chega lá, ficar numa vila, é um ambiente completamente diferente de um mundial, de um Pan-Americano. Atenas, para mim, foi inesquecível em todos os... Porque eu tinha uma imagem de que era tranquila, eu tinha participado de Pan-Americano, de Mundial, então, a Paralimpíada, para mim, seria mais uma. Quando eu cheguei lá e me dei conta da dimensão e do que significaria aquilo na minha vida, meio que dá um baque, assim. Tipo, estou no ápice mesmo, agora, para cima, não tem mais para onde chegar, só se for descer, melhor não. Essa que é a experiência, a sensação é essa, de estar numa Olimpíada. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer com o celular ligado, mas eu estou esperando explicar uma ligação com gente doente em casa, então, você me permitia essa coisa que não se deve fazer. A Terezinha, quer dizer, ela foi disputar uma Olimpíada, eu não gosto de chamar de paralímpico, eu não gosto de chamar de paralímpico, o professor Pasquale, até me inspirei no professor Pasquale. que era uma novidade, que os atletas para o Olímpico disputando uma competição só deles. Vocês já foram para uma competição que existia há muitos e muitos anos. Só que o vôlei brasileiro ainda engatinhava, como vocês falaram. Eu sou de uma geração, no meu Américo já teve time bom de vôlei, o Quaresma jogou lá, o Borboleta jogou lá, tinha um pessoal de literói, se não me engano, o Márcio jogou lá, mas que, apesar de serem ídolos locais, em termos internacionais, não conseguiam resultados. Aquela geração, o próprio Pebeto, que era um jogador, do Lúcio, do Vitinho Barcelos, que era um grande jogador de futebol de praia também. Eu queria que vocês falassem uma coisa, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas o exemplo do Vitinho Barcelos serve. Nos velhos tempos, que era na década de 40, 50, os atletas disputavam vários esportes. Eu me lembro do exemplo da Marli, jogadora de basquete no Fluminense, que era da seleção brasileira de vôlei também, e que, por acaso, também competia na seleção brasileira de atletismo. Vários atletas competiam em diversas modalidades. Uma coisa impensável hoje, você está na seleção brasileira de vôlei e na seleção brasileira de basquete, ou então na delegação do atletismo. Na época de vocês, ainda acontecia isso ou já não acontecia mais? Acontecia. O próprio Montanaro veio do handball. Jogava handball. Se fosse no feminino, agora podia ser campeão do mundo, também. É verdade. E todos nós, acho que fizemos tudo na escola. Um grande jogador de vôleibol, que se chamava Negrelli, que joga em Santos, ele, na época de juvenil, ele pegava as duas seleções, a de basquete e a de vôleibol. Depois, ele falou que ele tinha um pouquinho mais de chance no vôlei, porque ele era um pouquinho alto para o basquete, então, ele era pequenininho. Para o vôlei, naquela época, hoje em dia, ele é baixo, nós todos seríamos baixos para todas as modalidades de vôlei e basquete. Mas, no verdade, ele foi para o vôlei, porque no vôlei, ele tinha um pouquinho mais de altura a impulsão que ele tinha. mas muitos jogadores começaram ou jogando futebol, ou na escola jogando handball, basquete, tudo. A escola, naquela época, a escola fazia, assim, grandes atletas. E você trocou o handball pelo vôlei porque viu mais chance ou porque não era tão bom? Ou o handball não tinha prestígio nenhum? Ambos não tinham prestígio nenhum. O vôleibol era pior. Era curioso, o que o William falou na escola, que eu sempre joguei de tudo, basquete, fazia atletismo, natação, pela escola, depois também pelas indústrias reunidas do Francisco Matarazzo, jogos esportivos operários do SESI. Tem umas medalhinhas, inclusive, na minha sala, de várias modalidades. O pessoal não acredita muito. E o que eu mais gostava era o handball, pura paixão. Por isso que na escola é muito importante que a escola, desde o ensino fundamental 1, e hoje é facultativa, educação física, você pode ou não ter educação física, e é ali que a criança se desenvolve, ali que ela, toda habilidade motora, todo o seu repertório motor vai ser... E hoje isso é facultativo. Então, a educação brasileira falha muito nisso, que é quando o jovem se desenvolve e é oportunizado a ele várias modalidades. E ele pode escolher de acordo com o gosto dele. E eu conheci o vôleibol há 17 anos, porque o que eu mais gostava, fazia de tudo, mas o que eu mais gostava era o handball. E o professor, veio um professor novo, o professor Badet, na escola, e trouxe o vôleibol. Ele falou, vou ter um time de vôlei masculino na escola, porque só tinha o feminino. O vôleibol era um preconceito. Só joga um vôlei, só joga vôleibol, as meninas jogam vôleibol. Esporte de moça. Esporte das moças, os machões aqui, eu não queria saber. Eu fui obrigado pelo professor novo, ele foi no time de basquete, handball, futebol da escola, ele falou, dois, 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 três, montou o time de vôlei. E eu fui escolhido. E eu fiquei encantado com o vôleibol, eu não me machucava. No handball, todo dia eu chegava em casa, esfolado, arrebentado, uma pancadaria, e eu gostei do vôleibol. E comecei a me dedicar. Então, essa habilidade motora que foi desenvolvida lá atrás, e tem coisas assim, até antes da escola, porque eu fui criado na Casa Verde, na época era a periferia, na Zona Norte, aqui de São Paulo, era a periferia, eram cinco campos de futebol, duas represas. Então, eu nadava na represa, jogava futebol, corria, subia em árvore, aquelas coisas de moleque. Fui muito moleque. depois com a escola. Então, essa habilidade motora é que me permitiu, eu acredito, conhecer o vôlei aos 17 anos, eu lembro da Mauri. Eu cheguei no Paulistano, e eu nunca tinha jogado com infiltração. Então, o vôleibol tem vários sistemas de você montar um time, três levantadores, três atacantes, quatro atacantes, dois levantadores, que é o 4-2, 4-2 simples ou com infiltração. E eu cheguei no Paulistano, jogava-se 5-1, cinco atacantes e um levantador, eu não conhecia. E a Mauri me pegava, a Mauri, campeão olímpico, amigo nosso, ele falava, ô, Monta, é aqui que você tem, você não sabe, eu falei, não sei, me ensina, de tão novo que eu era na modalidade. Você começou velho para o vôlei, então, 17. Comecei velho, comecei velho. E uma curiosidade, você fala se hoje seria possível, do vôlei, jogar o basquete, eu penso que hoje, em altíssimo rendimento, eu acredito que, até poderia ter aptidão, mas é tanto, é o profissional de tanto treinamento, é tanta, é tão específico hoje em dia, inclusive as posições, que eu não vejo assim, com muita facilidade. Mas depois que eu parei de jogar, o Rosa Branca, falecido Rosa Branca, Carlos de Sousa, é, eu estava,